E aí pessoal, Felipe Rocha, criador do canal Cripto Explosiva por aqui, e hoje eu vou te trazer alguns detalhes sobre um game que tá pra ser lançado, o Evoverse. Oficialmente, o lançamento do jogo só acontece a partir do segundo quadrimestre do ano de 2022, mas a pré-venda de um dos tokens que vão fazer parte desse jogo começa agora nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro. E é por isso que eu decidi trazer alguns detalhes muito importantes pra você, fazendo uma análise fundamentalista sobre todo o projeto, pra que, claro, você possa tomar aí a sua melhor decisão. Inclusive, eu gravei um vídeo, esse que tá aqui acima, falando sobre quando o Caio Castro, o ator, aquele ator famoso da Globo, que inclusive também é piloto de corrida, no final de semana passado ele havia justamente anunciado que era um dos co-fundadores desse projeto, e isso acabou chamando muita atenção justamente pra esse game. Mas observando toda a estrutura do projeto, tem algumas coisas que eu preciso ressaltar para você. Mas antes de te dar mais detalhes sobre esse game, eu vou pedir pra que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Isso vai nos fortalecer, vai nos ajudar muito para continuarmos produzindo mais conteúdos aqui no YouTube, e vai fazer com que a plataforma entregue esse vídeo cada vez mais para outras pessoas. Então vamos lá, eu vou abrir aqui pra vocês o site oficial do projeto, pra gente poder ver alguns detalhes que são muito importantes. Primeiro eu já abri aqui na parte do sobre nós, pra gente entender quem são as pessoas que estão por trás desse projeto. O Evoverse, que é um jogo baseado em blockchain, na modalidade aí, play to earn, né, onde o jogador, ele ganha recompensas pra poder jogar o game. Vamos lá, fundadores. Tem aqui um fundador misterioso, conhecido como Master Evo, e aí as pessoas que realmente estão dando a cara e encabeçando esse projeto. Fernando Hentai, que é o fundador, Sandro Andrade, que é um dos cofundadores, e Caio Castro, que também é um outro cofundador. Aparentemente, a parte de Caio Castro vai ser justamente a questão do marketing e também da divulgação do projeto, no sentido de ele ser aí uma das figuras que estará expondo o game. Aqui mais abaixo tem o time completo, que conta aí com um total de 30 pessoas dentro desse projeto. Dito isso, vamos realmente agora pra alguns detalhes mais cruciais sobre esse game. Pelo que eu entendi, ele vai ser também um pouco parecido aí como é o Bomb Cripto. Inclusive, tem um clipe aqui dentro do próprio site, na página inicial, caso você queira assistir depois. O link pra esse site está aqui na descrição. O game se trata aí de uma visão futurista que envolve robôs, e esses robôs vão poder minerar criptomoedas, igual acontece hoje no Bomb Cripto. E esses robôs também vão poder fazer viagens intergalácticas para disputar batalhas. Player versus player, jogador contra jogador, e também jogador versus a própria inteligência do game, ou seja, você disputaria aí contra o próprio ambiente. E aqui tem todos os detalhes explicando. E aí o nome dos robôs se chama Evo, que é o Eterno Observador Virtual. E aí você vai poder coletar, explorar, viajar entre planetas e participar dessas batalhas. Trazendo aqui detalhes sobre o roadmap, boa parte aqui do quarto trimestre de 2021 já foi. O que está faltando realmente agora é o lançamento do Marketplace, o lançamento do token EPW, e o staking desse token EPW, que vai ser lançado agora no dia 18 de dezembro. No primeiro trimestre do ano que vem, será lançado o token EVS, e aí a possibilidade de fazer o staking desse token, e depois no segundo trimestre, vem aí realmente o lançamento oficial do game, o lançamento das naves e dos planetas, e outras novidades que ainda não foram reveladas. Inicialmente, o seu robô não começa como um Evo. O Evo, digamos que seria uma estrutura robótica do game mais evoluída. Primeiramente, você começa com um pod, e aí você, através da cripto EPW, que você vai poder minerar dentro desse game, justamente com esses pods, você vai poder evoluir o seu pod para um Evo, que seria uma fase 2 aí do robozinho. Dentro do game, você vai poder comprar e vender alguns artigos NFTs, algumas coisas que você vai estar minerando, você vai poder fazer a mineração com seus pods, e a evolução desses pods, que justamente dá no Evo. Esse Evo, você pode aperfeiçoar ele, até se tornar um Evo raríssimo, e, por exemplo, negociar esse próprio robozinho. E aqui, detalhes sobre a pré-venda, que começa no dia 18 de dezembro, a partir do meio-dia. Uma coisa que me chamou a atenção, é que o game está utilizando a rede da Binance Smart Chain, a BSC é a blockchain na qual está estabilizada esse jogo. Sendo muito sincero, se eu fosse desenvolvedor de game, eu não utilizaria a BSC. Eu provavelmente procuraria aí uma rede mais rápida. Mas, segundo os próprios desenvolvedores, aqui no site mesmo, já tem dizendo que eles criaram toda uma estrutura para que o game não venha da bug, para que o game não tire, por exemplo, o site do ar, e para que também nenhum tipo de comando seja executado de forma errada dentro do próprio jogo. Agora, vamos para a parte mais importante que a gente precisa estudar dentro de um projeto, que é justamente o white paper, o papel branco, que é onde, de uma forma intrínseca, está detalhada qual é a identidade do jogo. E aí, vale logo dizer que eu não estou olhando pelo sentido de observar isso aqui como um jogador. Eu estou observando como um investidor. Em termos de jogabilidade, pode ser um jogo excelente, e que realmente possa emplacar muito. Inclusive, uma das missões do jogo é estar entre os principais criptogames do mundo. Não é uma tarefa tão simples, mas pode ser que isso aconteça, claro. Mas vamos lá, para uma parte que eu considero muito importante, que é justamente a questão dos tokenomics. E aí, uma coisa sobre esse token, que inclusive vai ser lançado agora, na sexta-feira, dia 16 de dezembro, que é o EPW Token. Para que serve essa criptomoeda? É a moeda de recompensa do Evoverse, do game. É a moeda que você vai receber jogando lá, cumprindo as missões, fazendo as batalhas e tudo mais. Os jogadores vão poder minerar EPW ao jogar o Evoverse. E os tokens EPWs podem ser usados nas seguintes atividades. Venda dos toolkits, que são as ferramentas do próprio jogo. Evolução de NFTs, dos robozinhos, das naves, sei lá, do que vai ser dos artigos que vão ser utilizados para aperfeiçoar o próprio jogo. Na replicação de NFTs, ou seja, para fazer mais NFTs. Na compra e venda no marketplace, no mercado do game, vai ser utilizado também para fazer staking. E aqui, outras atividades. Para mim, já era para estar muito bem definido quais são todas as funcionalidades do token. Mas tudo bem, não quiseram deixar aqui, e está tudo certo. E aqui, o fornecimento inicial de EPW será de 50 milhões de tokens. Fornecimento inicial. Só que, se você parar para ler todo o roadmap, e lá no próprio site, eles também dizem que o EPW, que é esse token que começa a ser vendido a partir agora de sexta-feira, ele não tem um número específico de tokens. Ou seja, ele é um token inflacionário. e ele pode ser, digamos que, criado quantas vezes os desenvolvedores quiser. E, particularmente, isso é uma coisa que me preocupa. Porque se é um jogo play to earn, e você pode criar quantas criptomoedas você quiser, isso pode configurar na economia do jogo uma coisa muito complicada. Porque você nunca vai dar escassez a essa criptomoeda. E esse é um detalhe muito importante. Inclusive, o preço inicial da EPW vai ser de 20 centavos de dólar. Se você, se você estudar projetos como o da Staratlas, você vai ver que as duas criptomoedas, elas têm o seu fornecimento total. Ou seja, elas têm um limite específico. Aqui não. Inicial será de 50 milhões, mas pode ser, tipo, 10 trilhões, 100, 4 trilhões. Inclusive, eles dizem que o token EPW não tem um limite. O segundo token é o token EVS. Se eu fosse, por exemplo, investir nesse game, eu compraria esse token, que só fica disponível a partir do ano que vem. O EVS é a criptomoeda do EVOVERSE. Perceba aqui. O EPW é a moeda de recompensa do EVOVERSE. Já a EVS é a criptomoeda do próprio EVOVERSE. O EVS tem um suprimento máximo de 240 milhões de tokens. Não haverá novos tokens cunhados ou produzidos de outra forma. Os tokens EVS serão usados em atividades como replicação, só que ele não fala do que, não se fala se é replicação do token, se é replicação de EPW, enfim, se é replicação de NFTs, ele não deixa claro. O EVS também vai ser utilizado para staking e também para outras atividades. E, assim, realmente isso aqui me deixa um tanto quanto preocupado porque ele não deixa claro já aqui no próprio white paper para que realmente serve detalhadamente. Uma outra coisa aqui sobre o tokenomics, se você olhar qualquer outro projeto, pelo menos um projeto sério, ele vai estar distribuído. Parte desses tokenomics vão ficar na mão do marketing. Parte desses tokenomics vão ser distribuídos para dar liquidez nas corretoras, nas exchanges. Parte desse tokenomics vai ficar, enfim, para os usuários, ele não especifica aqui onde é que está a distribuição, na verdade, onde é que está a distribuição desses 240 milhões de tokens. Então, isso também me deixa um tanto quanto preocupado sobre, realmente, a saúde e rentabilidade desse game. Porque, se você observar outros games, NFTs, outros criptogames, que acabaram, literalmente, sendo liquidados, tem, justamente, essas brechas abertas que o Evoverse acaba deixando por aqui, tanto no seu roadmap, quanto na explicação lá do próprio site. Mas, é claro que, por se tratar de um projeto brasileiro, eu torço de verdade para que esse projeto realmente dê certo. Quero muito ver projetos criptos aqui no Brasil dando certo. Só que, infelizmente, muitos dos projetos que aparecem aqui dentro do Brasil ou são verdadeiras fraudes, são verdadeiros scans, ou, muitas vezes, acabam sem realmente decolar porque, enfim, não estão bem estruturados. Mas, eu realmente torço para que o projeto do Evoverse, ele possa dar certo. Como a minha visão de investimento, o meu setup de investimento é sempre visando o longo prazo, eu, particularmente, não investiria nesse game, não agora, porque eu vejo que existem algumas brechas no qual me deixaria inseguro para investir, mas essa é somente a minha opinião e, claro, que ela não reflete a realidade. Mas, se você tem ouvido falar sobre esse projeto, se esse projeto te desperta curiosidade, eu recomendo que você faça uma boa análise antes de tomar qualquer decisão. E, claro, mais uma vez, muito sucesso aí para o Caio Castro e para toda a equipe envolvida aí com esse game. E se esse conteúdo, de alguma forma, te ajudou, te trouxe mais clareza, enfim, te deu mais conhecimento sobre esse universo das criptomoedas, eu vou pedir para que você, enfim, certifique aí, dá uma olhada, se você já deixou o like nesse vídeo, se você já está inscrito aqui no canal, deixa um comentário, pedindo alguma cripto que a gente possa trazer, fazer uma análise aqui sobre ela, deixando a sua opinião, vai ser muito importante e eu prometo que eu vou responder todo mundo. Que Papai do Céu abençoe todas as suas tomadas de decisão. Tamo junto, é só o começo e até o próximo vídeo.